Voltamos conversando com a Nímia e o Paulo Deluca sobre a fotografia, sobre esse trabalho que vocês fazem já há tanto tempo. Eu queria perguntar a vocês, a pergunta vai para os dois, dentro de toda essa trajetória, lidando com a imagem, qual foi a situação mais difícil que vocês encontraram, uma situação em que vocês se viram no impasse? Como traduzir isso com a minha lente? Bom, por exemplo, um exemplo típico que eu posso falar agora, que eu não tive coragem, me chamaram para ir fazer um trabalho de fotografia, agora com esse desastre da chuva que aconteceu. Me chamaram para fotografar, eu não tive coragem de ir para registrar aquele momento que está passando essa comunidade. Eu não fui para fazer esse trabalho. O que é que te impediu? Você achou que a emoção iria se sobrepor? Acredito que sim. A artista. É, acredito que sim, ia influenciar muito. E não ia ter um trabalho bom que eu queira, certo? Porque eu ia mostrar uma coisa de calamidade, uma coisa extrema. E eu não gostaria de mostrar isso. E você, Pablo? Todo trabalho fotográfico eu encaro como um desafio. Então, é uma caixa de surpresas. Pode, eu querendo sempre inovar, fazer diferente, não cair na mismice, Aí sempre, para mim, é uma surpresa cada trabalho e eu encaro dessa maneira, como sendo único. Então, é claro que tem trabalhos mais difíceis que outros, principalmente na área do jornalismo, Como o anime já estava falando, são trabalhos que a pessoa tem que ter aquele costume do batente, do dia a dia, De encarar as situações e se colocar no lugar de testemunha visual, Para que outras pessoas possam ver e saber o que estava acontecendo naquele local. O jornalismo tem o lado artístico, que a gente consegue mostrar o feio com uma beleza. Com uma imagem bem composta, uma imagem interessante, instigante, que instiga o leitor, que instiga o espectador. Então, esse é o desafio. Aí está o desafio. Poder se comunicar com a imagem. Ver que as pessoas se interessam pela notícia através da imagem fotográfica. O que é mais difícil, na opinião de vocês, na hora de você escolher a imagem que vai... Você está diante de uma imagem que você vai tentar traduzir com a sua lente. O que é mais difícil na hora que você já está com a câmera preparada e vai dar o início do trabalho? Comecei agora. Bom, dentro da minha ótica, certo? Às vezes eu saio sem nenhum tema, certo? Mas, como uma boa fotógrafa, sempre estou com uma máquina compacta na bolsa. Não saio sem essa. Por quê? Acontece que em determinado momento você encontra alguma coisa interessante e não pode perder. E sempre encontra, né? E sempre encontra, certo? E então, no momento dado, se eu vejo aquele momento que eu não posso perder, automaticamente, sem pensar, eu já vou clicando. E em determinado momento, depois que eu faço o clique, é quando, se for uma pessoa, eu me aproximo dessa pessoa, me apresento, digo quem sou, o que eu faço, por que eu tirei essa fotografia, certo? E mostrando o que eu registrei e se ele me permite utilizar essa fotografia dele para uma futura exposição. Porque esse tipo de trabalho, eu faço o arquivo, não é? Para um determinado momento poder utilizar. Não para comercial, porque aí eu estou fazendo, infringindo a lei. Exatamente. Não posso fazer isso. Se essa pessoa... Não seria ético, né? Não seria. Você divulgar uma imagem sem o consentimento da pessoa fotografada. Se essa pessoa me dizer que pode, aí então eu agradeço, até inclusive, aí depois no bate-papo eu começo a descobrir a vida dele, essas coisas, e geralmente ele quer as fotos. É normal, né? Normalmente ele gosta, ele quer as fotografias. Aí eu anoto o endereço, o telefone, aonde que eu possa. Pegar a ficha completa da criatura. Deixar a fotografia, porque geralmente eu faço essa doação também. Porque eu acho o mais justo, não é? Porque eu estou também, vamos dizer, ficando com a foto dele, não é? Então é justo uma troca isso. Uma troca justa, né? Mas geralmente as pessoas são muito acolhedoras, nunca tive problema nesse sentido, não é? Sempre ele se oferece. E quando tem criança aí é que se oferece. Criança adora sair em fotografia. Sem dúvida, sem dúvida. Isso. Realmente a cena fotogênica não tem hora nem lugar para acontecer. E quando acontece a gente reconhece de imediato. Aí a gente começa a ficar íntimo daquela cena, se acercando, se afastando, trocando lentes, se agachando, procurando ângulos diferentes para melhor captar aquela imagem. A gente escolhe qual a gente julga melhor. Às vezes é dificulta um pouco escolher entre uma série de fotografias da mesma cena e até que encontra aquela mosca branca, né? A melhor imagem entre todas. O diferencial. E o diferencial, exatamente. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui conversar com a gente, mostrar, trocar um pouco essa experiência que vocês têm no cotidiano de vocês, né? E que para quem olha com olhar comum, não vê, com certeza. Obrigada e a gente fica aqui esperando qualquer momento que vocês voltem. Eu que agradeço, não é, por essa oportunidade que está dando para a gente, não é, e esperando um futuro bem próximo de voltar e vir mais fotógrafos, não é? Porque aqui em Maceio tem muitos fotógrafos bons, não é? Eu que agradeço pelo convite. Eu fico grato também pela oportunidade e pelo privilégio de poder estar participando do teu programa. E grato por ter me considerado artista. Com certeza. Mais tão, né? Então, é, duas vezes agradecido. Nos vemos, com certeza. Sucesso. Você que ficou aí com a gente até agora, muito obrigada pela companhia e a gente volta na próxima sexta-feira falando mais um pouquinho sobre fotografia com os fotógrafos Marco Antônio e Marcelo Albuquerque. Um beijo e até a próxima. E aí 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 E aí